E elas gostam das notas de cem, e elas gostam dos menino que tem Se amarra no bonde, porque sabe que nós tem Se amarra no bonde, porque sabe que nós tem Nós tem um, nós tem um, nós tem um, nós tem um, nós tem um áudio corola Nós é os menino que elas gostam, jogar minha corda pra fora, elas gostam Elas gostam de amar, caiam os tentação, antes de salto alto ela chama atenção Deixa a boneca desfilar, que hoje no baile ela é atração A charmosa, linda e cheirosa, no camarote desce até o chão Vem comigo chamar suas amigas, que hoje a noite faz a apião Quando amanhecer eu vou te buscar pro bonde e pra Guarujá Chama as amiguinhas, pega o automóvel, pra gente embarcar E elas gostam das notas de cem, e elas gostam dos menino que tem Se amarra no bonde, porque sabe que nós tem E elas gostam das notas de cem, e elas gostam dos menino que tem Se amarra no bonde, porque sabe que nós tem Hoje a noite tem uma festinha, é festado prazer, só entrar com a amiguinha Requebrar no pole dance, desce, sobe e te sai Lá em cima do camarote, tem uma morena é a coisa mais linda Nós tá trocando olhares, e eu tô sentindo um clima Ofereci Lagoa Azul, respondeu pra mim que tá sul Vou chamá-la pra ir embora, vem que eu tô de R1 Comentou do meu bonde, até chamou nós de neném Ela tá interessada, pode pá que hoje tem E elas gostam das notas de cem, e elas gostam dos menino que tem Se amarra no bonde, porque sabe que nós tem E elas gostam das notas de cem, e elas gostam dos menino que tem Se amarra no bonde, porque sabe que nós tem Tô te ouvindo, me acompanhe Caralho, viado Essa é a fonte do funk, porra Se inscreve aí nessa porra